A prostituição, eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição, eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar A prostituição, a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu tenho certeza que você fica se perguntando Piu de que eu, como coloca o vídeo no 3x Porque sempre tem uma pessoa que fala Coloca o vídeo no 3x, coloca o vídeo no 3x E você não sabe como colocar o vídeo no 3x E eu sei pra que você quer colocar o vídeo no 3x Que nojo Mas se você quer usar esse vídeo pro benefício geral da nação Você vai fazer o seguinte Você vai clicar primeiramente no ícone do WhatsApp Ou se caso for seu vídeo, você vai clicar nos três pontinhos Daí é só colocar o vídeo em dueto E escolher a velocidade que você quiser Rápido, fácil e é isso Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição E a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição 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 A prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Onde a novinha conhece a prostituição